Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Elisê Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Ó, quinto dia de oração desta campanha, onde nós estamos profetizando fontes, fontes de milagres permanentes. Por que fonte? Porque fonte é aquilo que flui continuamente, ou seja, o que é um milagre em uma espécie, em uma linguagem de fonte? É um milagre que flui continuamente na tua vida. É diferente dos milagres de provisão que você tem, ou que você pede para Deus, né? A provisão só dá para aquilo dali, dá para aquele momento. Vai saciar, vai matar a tua fome, tua sede, a tua vontade ali, mas depois acaba. Mas a fonte, irmão, é algo contínuo. Se você quer entender mais sobre esse tema, você tem que assistir o estudo bíblico sobre isso. Eu vou deixar aqui, ó, primeiro link nas descrições, é a playlist desta campanha, onde você vai encontrar dois vídeos, um estudo e um comentário que vai reforçar um ao outro, para você entender mais, aí depois você vem e faz parte aqui conosco dessa rede de intercessores que oram para buscar mais de Deus, tá bom? Então faça isso, acesse o primeiro link aqui nas descrições, onde está a playlist. E caso você ainda não é inscrito no nosso canal, meu querido, minha querida, se inscreva agora, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses vídeos, e receber também as próximas orações, tá bom? Faça isso nesse exato momento, porque Deus vai te abençoar através dessas orações, pode ter certeza, tá bom? Se você quer me seguir lá no Instagram, arroba Pastor Eliseu Lustosa, e todos os dias nós colocamos algo lá também, tá bom? Sempre tem uma publicação lá, edificante para abençoar a tua vida. Ó, marque já o seu joinha, marque já o seu gostei, deixe o seu like aqui abaixo no vídeo, e vai compartilhando com todo mundo, irmãos, porque essa campanha já está sendo uma bênção. E falando em bênção, se você tem uma bênção para contar, pastor, em outras campanhas aqui do canal do Senhor, eu realizei, fiz as campanhas, e recebi bênção, recebi cura, libertação, restauração, milagre financeiro, conte para nós então, envia o seu testemunho para o nosso WhatsApp, esse que vai aparecer aqui na sua tela, envia o seu testemunho, e não esqueça de digitar, você vai gravar o áudio, ou vai gravar o vídeo, e vai enviar para a gente, mas escreva lá no WhatsApp assim, meu testemunho, sabe para quê? Para nós sabermos que aquele vídeo, aquele áudio que você está nos mandando, é você contando ali o seu testemunho, para nós passarmos aqui, no decorrer dessas campanhas. Não se esqueça, no oitavo dia dessa campanha, eu vou mostrar para vocês, o nosso ato profético, onde nós vamos quebrar um cântaro. Você já enviou o seu pedido? Ainda não? Envia os seus pedidos, para nós colocarmos, nesse ato profético, meualtardeoração, arroba gmail.com Repito, dou essa frisada aqui, não tem cedilha e nem acento, então fica, meualtardeoração, arroba gmail.com Tá bom? Mande a sua lista de pedido, aquilo que você quer quebrar, não é uma das coisas que nós estamos falando aqui, não é quebrar o cântaro, para trocar esse cântaro por uma fonte, a mulher samaritana estava assim, ela estava indo pegar água com o cântaro, e Jesus disse que ela, se ela recebesse a fonte, ela não precisaria mais desse cântaro. O cântaro, nós já falamos, é o controle da alma, é aquilo que armazena, é um pouquinho, mas uma hora, aquilo que você armazena, acaba, mas a fonte, ela vai fluir continuamente. Então, vamos quebrar o cântaro, e comece também, quebrantar a tua alma, quebrantar o teu espírito, adorando e buscando a Deus. Então, nós vamos para o momento da oração, agora. Vamos lá? Então, neste momento, eu quero convidar você, para orar. Você vai repetir comigo, esta oração. Oramos então ao Senhor, coloca assim as suas mãos, no seu coração, aonde está o cálice de ouro, e diga comigo, Senhor Jesus, eu me coloco mais uma vez, diante de ti. Quero agora, meu Deus, te invocar, que o teu reino venha, venha sobre mim, e que neste momento, o meu espírito, seja agora, tocado, pelo Senhor, pela uma íntima comunhão, com o Espírito Santo. Una-se a mim, Deus, e ative, as partes do meu espírito, que se encontra adormecida. Muitas delas, por causa dos pecados, por causa das iniquidades, da falta de entendimento, de conhecimento. Senhor, libera uma unção agora, poderosa, em mim, eu quero te adorar, te adorar, olhando para o teu rosto, contemplando, a tua face, vem Senhor, e enche-me de ti, libera, a unção sobre mim, como, o profeta Davi, como ele disse, unge a minha cabeça, cabeça, significa liderança, autoridade, significa, o governo, unge a minha cabeça, com teu óleo, com a tua unção, com teu poder, com capacidades, habilidades, e habilidades, que o Senhor, criou, quando trouxe, para o ser humano, a vida, ativa agora, sete espíritos de Deus, se unam agora, ao meu espírito, neste momento, inteligência, sabedoria, temor, espírito do Senhor, fortaleza, que os sete espíritos de Deus, venha com a sua plenitude, encher-me, iluminar, ilumina a minha mente, mente, alma, ó alma, seja agora, tocada, iluminada, pelo Espírito Santo, todo controle, todo domínio, que a alma, quer exercer, Senhor, eu entrego, o domínio, e o controle, da minha alma, à vontade, do Espírito Santo, a tua vontade, que é boa, perfeita, e agradável, alma, que tem construído, barricadas, barreiras, contenções, para a unção do Espírito, não fluir, para essa ação das águas, dentro do cálice de ouro, dentro do meu Espírito, dentro do meu coração, tudo que está, barrando, tudo que está, impedindo, sair, esta unção do Espírito, para tocar a alma, e chegar até o corpo, quebra, toda essa resistência, quebra da minha mente, do meu consciente, do inconsciente, Senhor, aquela mulher, ela teve vários maridos, maridos, são alianças, eu rejeito, toda aliança, que o meu Espírito fez, que o Espírito, geracional, dos meus antepassados, das gerações passadas, que se conectaram, a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, ao culto aos demônios, tudo que trouxe, um casamento, casou com a miséria, com a riqueza, com o desastre, com a violência, eu desconecto agora, e declaro, que a minha alma, reconheça, a aliança, com o amado, Jesus Cristo, rejeito, todas as alianças, que eu fiz, no tempo da ignorância, tudo que trouxe, prejuízo espiritual, dano para o meu corpo espiritual, para a alma, e para o corpo físico, eu desligo agora, dessas ligações espirituais, e quero receber agora, as fontes de glória, as fontes de poder, dentro de mim, vem Senhor, e se manifeste, poderosamente, em nome de Jesus, amém, então agora, meu querido, nós vamos adorar, ao Senhor, nós vamos buscar Ele, com toda intensidade, com todo desejo, e eu quero que você, quebre essas barreiras, a alma, ela constrói, essas barricatas, ela constrói, essas contenções, essas barragens, para prender, as águas, que fluem do Espírito, sistema religioso, no pensamento político, filosófico, ideológico, tudo isso, incredulidade, hipocrisia, mentira, tudo isso, constrói limites, para a unção, do Espírito Santo, para agir, dentro de você, para que essa ação, de Deus, não funcione, então quebre, quebre o cântaro, aquela mulher, armazenava, por quê? ela armazenava, porque ela queria controlar, se você quer algo com Deus, você não vai ser mais controlado, pela tua vontade, você vai ser controlado, por Deus, então que cada passo, da sua vida, seja guiado, e conduzido, então que você, seja guiado, e conduzido agora, pela vontade, do Espírito Santo, para adorar, de todo o seu coração, vamos adorar, já marcou o joinha, o gostei, então faça isso agora, e nós vamos adorar, vamos? Vamos? e o meu Senhor, bater na porta, e o meu coração, queimou, eu não vou parar, gastarei minha vida, aos seus pés, Eu tenho um fogo cerrado, em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso, Eu tenho um fogo cerrado, em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso, não, eu tenho um fogo cerrado, em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho 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 descanso, eu tenho descanso, eu não tenho descanso, eu tenho descanso, eu tenho descanso, Eu sei que muitos querem suas mãos Nós só queremos os seus pés Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés Eu sei que muitos querem suas mãos Nós só queremos os seus pés Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés Doce, tão doce, alto, tão alto Fundo, profundo é o seu amor Doce, tão doce, alto, tão alto Fundo, profundo é o seu amor La, 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 la Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu me rasgo por inteiro, faço tudo Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já pisou Santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Clamar pela glória E a glória de Deus Oh Espírito Santo, nós te invocamos Te chamamos Deus nesse momento Buscamos a ti Senhor Venha Senhor Com esse fogo dentro de nós Aleluias Daniel capítulo 7 Versículo 9 Versículo 10 Aquela mesma visão de Ezequiel 47 Meu querido, minha querida Que saia do altar Águas Lembra? Daniel vai citar a mesma visão Só que o elemento agora não é mais água Olha só que elemento é Enquanto eu, Daniel Pasmo Admirava esses animais Eis que os tronos foram trazidos E um ancião Pleno de dias Se assentou Suas roupas eram brancas como a neve Os seus cabelos Alvos como a pura lã O seu trono estava todo envolvido Por labaredas de fogo E as rodas do trono eram De chamas ardente Preste atenção Diante dele Brotava E fluía Um rio de fogo Milhares e milhares O serviam Milhões e milhões Prostravam-se Diante dele Então o tribunal Deu início E o julgamento E todos os livros Foram abertos Que ele brote Dentro de você agora Do teu espírito Agora Que as labaredas De fogo Comecem a te envolver Glória a Deus Se existe algum sentimento Que pode se assimilar Com o fogo É o amor Então que desperte-se O amor dentro de você Que desperte Esse desejo Essa paixão Esse desespero Aquele amor Que você pensa nele 24 horas Aquele amor Que ama mais Do que a morte Aquele amor Que é mais forte Do que todas as coisas Todas as coisas Meu querido E minha querida Estão sendo sustentadas Pela força do amor E foi por amor Que o próprio Deus Entregou o seu Filho Jesus Por cada um de nós Então que essa chama De fogo Brote agora Do cálice de ouro Do teu espírito Que você mergulhe agora Nesse rio de fogo agora E que do seu espírito Comece a ser Liberado Chamas de fogo Fogo dentro Do teu espírito agora Vem Senhor Nós te invocamos Deus Ativa dentro do nosso espírito Esse fogo Dentro do espírito De cada pessoa Agora Este fogo Rios de fogo Comece a fluir Que o espírito O corpo A pele As juntas Os ossos Os nervos Articulações Os rios O pâncreas O fígado O baço O coração O cérebro Seja invadido agora Tocado pelo fogo O fogo Senhor É um sinal de purificação Seremos provado pelo fogo Senhor Jesus Que esse fogo Penetre a alma Dessa pessoa Restaurando Purificando a alma A alma desobediente A alma de dura servi A alma de coração De pedra Alma teimosa Alma cheia De coisas Receba essa visitação Do fogo Chora Mandara Aceica Mandara Comece a lançar Palavra de adoração Comece a invocar Ele Aí onde você está Comece a chamar por Ele Aí onde você está Esse trono Está estabelecido agora Esse ancião de dias Deus é o próprio Deus É o próprio Deus Chora Mandara Acei Queimanturu Mandara Malamasu Teu foco Vem Senhor Com teu toque agora Traz agora Pra purificar Toque agora Santo 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 Quem já pisou Santo dos Santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver Onde você estiver Clama pela glória A glória de Deus Queimanturu O Senhor Vem para tua glória Visita agora Visita Pai Os teus filhos Agora Dê comandos Agora Para que a alma Deles Toda barreira Toda contenção Tudo Que impede Eles de te adorar De fluir Que o Espírito Deles Agora venha Reinar Sobre a alma Quebra agora Toda estrutura Maligna De pensamento Toda atitude Tudo Que impede Eles De estar agora Sendo cheios De ti Da tua presença Da tua unção Do teu fogo Do teu espírito Libera agora Libera agora Esse fogo Para queimar Para destruir Com todas Essas barreiras Vem Senhor Com teu reino Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Obrigado, Jesus, pois nós sentimos a Tua presença. Obrigado, Jesus, pois sentimos a Tua manifestação em nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que aumente mais, que a cada dia dessa campanha, a cada dia desse devocional, a Tua glória se encha, flua dentro de cada um de nós, Pai. Nós queremos ser totalmente plenos, totalmente cheios de Ti, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, cheios da manifestação da Tua glória, Pai. Então vem, Jesus, vem, Senhor, em nome de Jesus, oh glória.